Eu chutei um número e aí deu certo. Abriu uma cela. Obviamente que vai ter um bicho. É que quando tu digita o número tu abre a cela. 012, vamos lá na 012. Aqui tem a 021. A 021 está aberta. Então vou abrir a 012. Tenta a dor, 012. Ah, droga. A gente já está aberta ali. Eu sei, eu sei. Tem a 022. 0, 1, 2. Aí sai um boneco. Não, um médico. Será que eu vou tratar os ferimentos aqui? Não é bem brutal? Obrigado. Toma aí. Como é que foi isso? Tá aí a consulta aí, ó. Eu acho que isso, cara. Eu vou te comer. É. Eu estou aqui, mano. Eu estou bem no rabisteco. Eu acho bom tu te curar aí. Tem o sprayzinho aí. Eu estou tentando usar, mas não sei como. Cara, bota... Sai do menu. Bota para cima. Aí. Use. X. Aí é pronto. Aí tu deste... Rio nos dois. Muito bem. É. É... Abre. Vai lá. Aonde? Abre a 022. Acho que a única pessoa tem empregada. Tá, tá. É co-op, cara. O que sair daqui vai levar bar. Não dá para abrir a 022. Como que não? Não. E 012? A 012 tu já abriu. Pera aí. PerceVER. 222 Pera aí. 222 Ah, tem bicho aqui dentro. 0. Ó, abre a 2 com 0. Abre a 2 com 0. E essa aqui, cara? Ela termina com 2. Tem bicho ali dentro. 1 0 2. 1 0 2, quem sabe? Vai, é um grande hein, olha ali ó. Ah, dá de tiro. Tá, parei. Pode chutar? É, não, não sabe. Um. Ué. Tô pronto. Parei. É... Termina com dois, né? Isso. E o que a gente não fez? Zero, um, dois. Já foi. Um, zero, dois. 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 Repare. Será que não é um zumbi amigo? Ah, deve ser. Vou ali perto da mão dele. Ah, é o do berro? Ah, não dá. Ah, não dá. Tá no pediço ali, cara. Ah, pega nada! Tá. Depois de solucionar... O colo das telas... Tá, parei que eu vou abrir os outros. Temos aqui a... Doze. Aí que tá saindo um aqui. Tem. Tá saindo. Tem. Tem que pegar. Ah, mas tem. Tem que pegar. Ok, abre a... Duzento e um. Ah, parei. Qual é que tu abriu? Dozentos mil? Tá, eu sei, mas onde é que tá? Ah, eu acho que foi do outro lado Mas tinha gente lá? Tinha Eu vou matar Cacete Enfim Abre a cento e dois Essa mesmo Ah, o gritador Eita 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 Cai de cima Vai, vai Cai de cima Vai virar bola Pira aí Pira aí Uma hora vai, né? Desculpa. Diga a porta. É... 200. Não dá. Como que não dá? Não dá pra digitar dois mesmo. Então... 120. Fale. Fale! Fale, um número de box! Fale! Você é muito grande! O que é isso? O que é isso? Matou o resto? Próximo na tela? Ahn... Tu já avisou aqui dentro? Sim Ahn... Essa aí 210 Não Ah, 210 é o portão Pare, 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 pare Pare que eu já mato a sua chegada Ahn... Essa é 0 alguma coisa? 012 2 Tá bem, não é? Não é? Não, é? Muito obrigado Nossa Ahn... . 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 Ah, o que que tinha aqui? Eu já peguei. Ah, entendo. Não, não tinha nada. Tá, não tem nenhuma porta mais pra abrir. Vamos ver aqui. Aqui também foi. Não era depois dessa parte aqui que tinha uma... Já veio alguma coisa assim? Não, sim, pois é. Mas... Deixa eu ver aqui. Eu sei que é depois do quebra-cabeça das... Após passar pelo posto dos códigos da célula na segunda porta à direita. Cheque a pia para escoar. É após passar. Então, vamos ver só se você não esqueceu nenhuma porta. Aqui do outro lado, quem sabe. Tem uma pia que não escoou. Aqui também foi. Aqui também. Aqui. Foi, foi. É isso aí. Agora tem que abrir a grandona aqui. A grandona tá tudo apagado. Deixa eu ver. Vamos pôr dedução. Duzentos. Tenta aí alguma coisa. Cento e dois. Tenta. Não. Zero vinte e um. Esquece. Zero vinte e um. Ó. Tá na mão. Tá na mão. Vambora. Cerveja. A pia, segunda porta. É, diz que tem que ter uma porta por aqui. Primeira. É, após o puzzle. Vamos ver se não tem nenhuma porta que a gente esqueceu. Não. Não. Vamos lá. Toque, toque. Espera. Eu me lembro desse lugar. A Teber deve estar perto. Se der bicho, pausa que vou mejar com essa pia. Entendo. O bicho de merda estava no chão. Eu nem cheguei. E aí pia, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Pá! Sensacional! Na segunda porta para a direita Segunda porta A gente tem medo aqui Você tem espirro aqui? É, cheguei na pia para escoar Vamos ver se tem alguma pia aqui Feio de vida, Tito Eu não tenho como passar? Eu acho que não Deixa eu ver Voltar, combinar, armas Dar, vem cá Dar Cadê? Onde é que tu tá? Ali Ali Dar, né? Dar Valeu Valeu Acho que eu passei duas certinhas Porque tem ninguém Tá, mas eu tenho isso pra ele Beleza Cara, vamos... Antes que a gente faça uma cagada Vamos... Vamos... Eu vou lá Previsar? É... Após passar pelo puzzle O que que é isso aqui? Tem uma porta aqui? É, pode ser... Abre... Não sendo com um círculo pra entrar... Tá bom O que é isso? Mostra Abre... O que você está indo? Abre a porta aqui... Abre a porta aqui... Tebranth, você está aqui, dê-me um signo. De Magnum? Senhora preta. Como assim de Magnum? Não sei se é Magnum. Ai! Tomei uma cara aqui. Deixa eu agarrar a munição de 12 porque... Olha lá. É louco? Mas que merda esses bichos? Estou meio cansado de você me atrapalhar. Você vai me atrapalhar aqui ou o que? Leo, estamos correndo de tempo. Por favor, Leon. Eu estou com você. Paga! Eu vou atrapalhar aqui. Eu vou atrapalhar aqui. Uh! Combo! Combo! Quando ela bota a mãozinha aqui no fio é a estamina. Já está segurando ali a tripa para não cair. Ah, não sei se você tem que ir. Não sei se você tem que ir até lá. Não sei se você tem que ir até lá. Cuidado. Tem uma porta aqui, cara. Tem uma porta dupla aqui ó, não sei porquê. Aqui ó. Chefe? É, eu não sei, bati em cima de mim. Hum, não é o timer? Ah sim, claro. São as Crisálidas. Eu sei o vírus não, não sei. Não sei se, não sei se. Eu acho que... Aida. Aida. E o Leon fica sempre na Friend Zone, né? Com a Aida. Projeto Aida. Projeto Aida. É o sé viro, né? Clisado de vírus. Ah, que massa! Morotinho esse vírus! Hum, hum, hum. Que... Ai... É isso que você queria me mostrar? Não! Eu pensei... E aí, cachorro? Cusquinho. Cusco. Pô, para, rapaz, deixa eu jogar a vida. Ó, aqui tem outro totemzinho. Ahn, para aí, dá uma perda, vamos ver o que que é. Eu já ia liberar um, hein? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha aí, fica aí. Tinha o 201. É? Sim. E se vocês gostam da chave, tu corre. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas vai rachar. Hum... Não tem enigma no jogo. Hum... Hein? Não tem enigma no jogo. Não, não tem, né? Hum... Hum... O cachorro. Uh... Uig... Ahn... Ahn... As duas palancas. Ah, eu entendo. Você tem que se ativar uma vez em uma vez. Por que tudo é complicado? Ah, bem... 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 Ah, ele está lá embaixo. O que ele acertou? Ah, o que é que ele acertou? Ah, o que é que ele acertou? O que é que ele acertou? Ele acertou. Ah, o que é que ele está indo? Ah, o que é que ele acertou? Ah... Ah, o que ele acertou? Ah... Ah... E... E... Ah, cara! Ganhadinha! Vamos embora! Tá fechando. Tá. Vamos abrir, né? Ah, não. Vamos abrir. E agora... Tá, e agora... Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Não. Vamos abrir. Vamos abrir. Cara, a parceira, viu? Quero pôr! Quero pôr! Quero pôr! Vai dar parceria aí, tchau! Que louca! Mas tão inteligente esses bonéros? Tão até a subir de escada? O que é que fez aquela garrafada? Errou! Vem cá, vem cá. Ah, eu tô sem vida nenhuma. Fica aqui do meu lado. Tô aqui, cara. Recupera pra nós aí. Parceria? Não. Não, cara. É pra cima. Valeu aí. É pra cá. 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 Que brutalidade. Ele não morreu. Para aí, cara. Que eu tô batando aqui, boneca. Ele é turma. E agora... Vai cá. Ele é o doido? Então, pode entrar? Vai lá Que ruim Que ruim Não ta com a doze Não tem doze É doze É equivalente Tem doze Tem doze Tem doze Tem doze Tem doze Boa F**k me! F**k me! OE! OE! E pegalo odio Dievisto! Sopino e. 6x 8x 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 Por controle, morrendo, mas tá tudo por controle Ah, morri! Mas que bosta! Tinha uma volta e fazer uma confissão A mim o Android Lexus